Olá pessoal da Escola Fênix, tudo bem com vocês? Mais uma semana se iniciando, mais uma semana abençoada para nós, graças a Deus. Estamos aqui, professora Érica, com mais uma aula online, com muito conteúdo e aprendizado para vocês. Mais uma semana se iniciando e para começar a nossa semana, nós vamos trazer o nosso calendário. Olha lá, o nosso calendário do mês de agosto. Estamos aí na reta final do mês de agosto, acabando esse mês. Hoje é segunda-feira, dia 24 de agosto de 2020. E olha só, pessoal, aqui nós temos o dia 24 e o dia 31 juntos, porque vai acabar o calendário. E dia 31, na próxima segunda-feira, será o último dia do mês. Olha lá como passou rápido esse mês de agosto. Então, estamos aqui na semana do dia 24, começando mais uma semana de conteúdos online para vocês. Pessoal, vamos falar de previsão do tempo para essa semana? Vocês podem ver, está chovendo bastante, mas isso é muito bom, porque nós estamos nesse processo de economizar água. Precisamos economizar água. Então, está sendo ótimo essa chuva, economizar água. E essa semana, a professora olhou aqui, a previsão do tempo continua sendo nublado. Olha lá, ou seja, o sol atrás das nuvens. E alguns dias, olha lá, pessoal, a nossa chuva vai aparecer. Que bom, tem que chover mesmo para a gente voltar e ter água sobrando para todos nós. Mas não vamos esquecer de economizar, isso mesmo. Essa semana, nós vamos continuar o tema meios de transporte. E nós vamos falar mais uma semana sobre os meios de transporte para encerrar esse tema, tá, pessoal? Então, vamos recapitular. Os meios de transporte são os serviços de transporte responsáveis pela circulação de pessoas e de diversos tipos de produtos no nosso espaço geográfico. Então, vocês se recordam que a professora falou que lá nos primórdios, há muito tempo atrás, muito antigamente, o transporte era realizado por tração humana. Ou seja, o homem usava o próprio corpo ao pau, depois associou cestas, carroças e outros equipamentos para transportar as coisas, tá? Mais tarde, passou a usar a tração animal para puxar, como as carroças. Olha aqui a imagem que a professora trouxe para vocês. Como, por exemplo, as carroças, os arados, ou para mover rodas de moinho. Então, foram chamadas a tração animal. Depois, com a Revolução Industrial, os meios de transporte foram bastante modificados. Inventaram as locomotivas. As locomotivas, olha lá, pessoal. Ó, as locomotivas, que eram os trens, né? E os barcos. A professora tem imagem aqui do navio, ó. Então, os trens, as locomotivas e os barcos a vapor. Isso trouxe um novo dinamismo aos meios de transporte. Isso mudou os nossos meios de transporte. E em qualquer operação com meios de transporte, nós temos que tomar muito cuidado. Então, nós vamos recapitular agora os principais tipos de transporte que a professora dividiu para vocês. Os terrestres, que são ferroviário, rodoviário. Então, vamos relembrar. Os terrestres, a professora vai mostrar aqui para vocês, ó. O ônibus, por exemplo. O ônibus. Olha lá. A bicicleta. O trem é um meio terrestre. Os aquáticos agora, hein, pessoal. Trouxe o navio para mostrar para vocês, para a gente recordar da semana passada. E o aéreo. A professora trouxe aqui a imagem do avião, tá bom? Então, pessoal, vamos agora falar sobre o transporte fluvial, ou seja, aquele do barco, ó. Esse meio de transporte é um dos mais antigos meios de transporte que se conhecem. Isso mesmo. Ele é muito famoso porque há muito tempo atrás começou-se a navegar com o transporte fluvial até para ir de um continente para outro. Ou seja, muito, muito, muito longe. Olha que interessantes, hein? Então, principalmente em outros países, é usado bastante o meio de transporte fluvial. Olha que bacana. Olha que informação legal, tá bom? Então, por quê? Por que o meio de transporte fluvial, ou seja, com os barcos, é tão importante? Bom, porque o custo, o dinheiro que se gasta, é muito baixo, né? Porque ele depende, basicamente, das operações de carga e descarga. Então, ele apresenta pequeno consumo de energia e é muito econômico. Então, o transporte fluvial e o transporte marítimo. Então, através do mar, né? Os barcos, os navios, eles transportam muita coisa, as embarcações, tá? Então, essas embarcações, esses navios, evoluiu muito, tá? Antigamente, era movido até por carvão. Isso mesmo, utilizava-se o carvão para mover os barcos, os navios. Olha que interessante, hein, pessoal? E apesar de ter o avião, né? De transporte e tudo, ainda o meio de transporte marítimo é muito utilizado. Olha que interessante, hein? Então, apesar de tudo, os navios ainda são bastante utilizados. Olha que informação legal, olha que informação importante. E o transporte ferroviário, ou seja, o nosso trem foi o principal meio de transporte há muito, muito tempo atrás, hein? Entre a segunda metade do século XIX, então, ó, faz muito tempo. E a primeira metade do século XX, o transporte ferroviário era muito utilizado, principalmente em outros países, por exemplo. E ele tem muita vantagem, porque transporta bastante passageiro, o trem, os trens modernos conseguem atingir velocidade, uma velocidade muito alta. E ele também estimula aí o desenvolvimento das nossas indústrias. E as nossas rodovias, vou pegar o ônibus aqui. O uso das rodovias já tem muito tempo, né, pessoal? O transporte rodoviário, ele funcionou basicamente como complemento do trem, do transporte ferroviário. Então, um complementou o outro. E com o decorrer do tempo, ele está sendo muito utilizado. A principal vantagem das rodovias é a versatilidade e as viagens de longos destinos. Não é mesmo? Olha que legal! E há 100 anos apareceu o avião! Isso mesmo! O transporte aéreo! Olha que legal, pessoal! Então, o avião, ele é muito utilizado desde 1919. Olha que interessante! Então, os aviões, hoje em dia tem muita viagem, tem muita coisa legal, hein? E os aviões também são muito utilizados aí para o transporte aéreo de passageiros. Fiquem ligados na aula de amanhã que vai ter uma atividade muito legal e nós vamos fazer juntos, combinado? Um beijo para vocês e até amanhã!